Olá, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Pra quem não me conhece, eu sou a Nil Santos e esse é o nosso canal Beleza e Tals. Sejam todos muito bem-vindos pra mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje a gente tem aplicação de Ené. Fiz o meu retoque de raiz com o Ené Pelúcia e gravei tudo pra vocês. Gravei tudo. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta de passo a passo de Ené, porque eu amo gravar esse tipo de vídeo pra vocês, porque eu sei que vocês gostam de assistir, vocês gostam de interagir muito nesse tipo de vídeo. Então, bora lá, aqui no final do vídeo eu vou mostrar pra vocês, porque, gente, eu acabei de tirar o cabelo da toucanero e gostei do resultado, hein? Mas no final do vídeo eu mostro pra vocês mais detalhes. Bora lá pro passo a passo de aplicação de Ené, Ené Pelúcia Médio, meu queridinho em cabelo crespo. Bora lá assistir. Gente, bora lá, eu vou fazer minha aplicação de Ené. Meu cabelo tá bom, ó. Eu lavei ele hoje e de manhã. Fui treinar, ele tá limpinho e ele tá sem fonte de calor. Ele tá super bom, mas eu quero aplicar o Ené, principalmente aqui nessas pontinhas. Já fazem três meses que eu cortei meu cabelo e eu quero tirar um pouquinho a pontinha. né? Mas não porque tá danificado, porque eu quero mesmo. Eu acho que é interessante. E aí, deixa eu mostrar pra vocês com alguma coisa aqui, ó. Eu usei Ené Pelúcia da outra vez e coloquei o que sobrou nessa embalagem e eu coloquei aqui. Ah, legal, Sinira. Coloquei o contrário. E essa outra embalagem, gente, foi de duas aplicações anteriores. Então, faz muito tempo que ele tá aberto. Então, infelizmente, eu vou descartar. Por que que eu tô falando isso? Porque, às vezes, a gente faz uma aplicação de Ené e fala assim, ai, caramba, deu super certo, né? E agora não deu certo mais. Se atentem a isso. Quanto tempo faz que o Ené tá aberto, tá? Eu não sei falar pra vocês e se eu falar que eu sei, eu vou tá mentindo. Quanto tempo que o Ené pode ficar aberto? Mas eu não, eu mesmo não gosto muito não, tá, gente? O Ené ficou aberto muitos dias. Eu prefiro descartar do que prejudicar os meus fios. Então, eu vou abrir um ovo pra completar com esse aqui, tá? E a máscara que eu vou utilizar hoje nos meus fios vai ser a recarga da Nuvex. Essa aqui é cicatrização, tá? Ela traz uma restauração, uma nutrição intensa aos fios. E é ela que eu vou misturar com o meu Ené. A última máscara que eu utilizei, que vocês perguntaram, foi a Poderoso. Ela é ideal pra crescimento. Eu achei essa aqui um tanto aguada, mas vai ser ela que eu vou misturando. Vocês me perguntam, Nil, quanto de creme você mistura? Eu coloco, tipo assim, gente, um terço da quantidade de Ené, eu coloco de creme. Mais ou menos isso aqui. É isso. Eu não coloco nem mais, nem menos, tá? Mais ou menos um terço, assim, no olhômetro mesmo. De misturinha, tá? Pra vocês aí que estão perguntando. E realmente eu faço pra ele ficar mais suave. Por quê? Porque meu cabelo já tem progressiva. Essa parte que vocês estão vendo, ela já tá lisa, mas ela tá inchada. Então, pra não sobrecarregar os meus fios, eu tô fazendo dessa forma. Eu fazia isso muito antigamente e dava certo. E aí, por pessoas ficarem falando, ah, não pode, não pode, não pode, eu acabei, tipo, pegando o medo. Mas depois eu falei, gente, tô com medo do quê? Se eu já fiz e deu certo. Mas se você não gosta de misturar, se você acha que é ruim, não mistura no seu. Eu falo que eu faço no meu, tá? Pra proteger as pontas, eu vou usar o protetor da pelúcia, esse aqui. Maravilhoso. O meu tá acabando, preciso comprar outro. Vou colocar minhas luvas. Eu não sei se eu vou precisar de mais em mim. Eu acho que talvez eu nem precise abrir esse, gente. Olha o tanto que deu. Cara, acho que eu não vou abrir outro não. Vamos ver o que vai rolar nesse aqui. Vamos ver o que vai rolar nesse aqui. Vamos ver o que vai rolar. 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 E aí, gente? Eu lavei o que vai rolar. Vamos ver 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 o que vai rolar.